Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal e dessa vez o vídeo, ó, tá muito bacana. Vou mostrar pra vocês essa caixa recheada que chegou aqui da Círculo, com muitas novidades, fios também que eu mesma não conhecia. Então, quero apresentar pra vocês, quero dar dicas, né, pra vocês fazerem trabalhos com certos tipos de fio que eu vou mostrar aqui. Tem muita coisa, assim, na pegada ainda do inverno, né, porque a gente ainda está no inverno, mas conforme vai mudando as estações, também vou trazendo fios aqui que possibilitem vocês de fazerem peças mais fresquinhas. Então, bora lá pra gente conhecer esses fios maravilhosos da nossa parceira Círculo. Gente, eu vou começar aqui com o Classic Pool, né, da Círculo. Olha só que cor maravilhosa, ele é um mostarda e ele, gente, rende 330 metros. Esse novelo é bem grande, ele tem 200 gramas e o tex dele é 606, tá? É um fiozinho mais grossinho, pra você fazer aí, de repente, um casaco mais robusto. Acho que fica bem interessante e dá pra você usar agulha de 3,5 milímetros a 5,5, tá? Eu gosto de trabalhar com agulhas mais grossas, com esse fio, pra ele ter um caimento melhor, né? Porque quanto mais a agulha é maior, mais o caimento da peça fica, na minha opinião, mais bonito, tá? A cor desse fio aqui, desse mostarda, é o 1718, olha só. Eles têm uma cartela bem grande de cores, tá? E esse aqui, gente, fiquei apaixonada por essa cor. Então, esse aqui é o Classic Pool. Também chegou pra mim esse Magic Pool da Círculo. O Magic Pool, gente, ele tem aqui, ó, várias cores. Então, fica aquele degradê de cores lindas na peça. Ele também rende, esse aqui, deixa eu ver, é, ele rende um pouquinho menos. Ele rende 306 metros, mas que rende bastante, né? E também dá pra você trabalhar com agulha de 4 milímetros a 6. Dá pra você trabalhar com agulha um pouquinho mais grossa. Gente, aliás, não tem essa regra, né? Assim, eu gosto de trabalhar com aquilo que me deixa, assim, confortável, vendo a peça ali, que fique bonito, caimento, enfim. Isso é importante, né? Às vezes você faz um ponto que ele não fica muito legal com agulha muito grande, mas com agulha menor ele fica, assim, mais visível, mais bonito. Então, vai de cada um. Tem pessoas que tem um ponto mais apertado, tem um ponto mais, né, mais aberto, enfim. Então, esse aqui, gente, essa cor maravilhosa é a cor 9418. Eu acredito, é que eu não fiz blusa com ele ainda, mas eu acredito que uns dois, dois a três novelos, uns três novelos, dá pra você fazer um casaco aí bem legal com esse Magic Pool. Inclusive, eu acho que eu peguei três dele, eu vou até experimentar fazer um casaco, que eu acho que vai ficar bem interessante um casaco com essas cores, gente, muito lindas, né? Então, é isso. Vamos pro próximo novelinho. Gente, próximo novelo de fio é que, assim, eu não peguei só um, tá? Eu peguei que dá pra fazer algum trabalho, mas é que eu tô mostrando um só pra mostrar pra vocês a preciosidade de cada um deles. Esse fio aqui, eu fiquei apaixonada quando eu vi na cartela. Então, a cartela de cores também bem legal. É o confete. E ele vem, gente, com esses, como é que eu posso dizer, com esses fios aqui no meio, entrelaçado com o próprio fio, colorido. Eu acho que por isso que é o nome confete. Acho não, é por isso, né? Ele rende 210 metros, tá? Ele tem 100 gramas e dá pra trabalhar com agulha de 3 a 5 milímetros. É o indicado, mas é como eu falei pra vocês. Eu não sigo muito essa regra aqui, não, tá? Eu vou de acordo com o estilo de peça que eu quero fazer. E, gente, uma blusa desse fio fica muito maravilhosa. Muito maravilhosa mesmo. Esse aqui é um off-white. A cor dele é 8176. Aí, esse aqui, eu acho que eu peguei só 3. Não sei se vai dar pra fazer um trabalho com ele. Mas, enfim, de repente eu vou fazer até uma gola. E vou compartilhar aqui com vocês que eu acho que uma gola vai ficar muito interessante. Muito lindo, gente. Aí, você faz uma gola e um gorro combinando. Eu acho que fica bem bonito. Então, esse fio aqui é o confete. Gente, outro fio que eu fiquei, assim, apaixonada com a textura. Uma textura, assim, não sei explicar, muito macia. Acredito que vai ficar um caimento muito lindo. Um trabalho feito com Harmony da Círculo. Ele mede aqui 240 metros, tá? É um novelo de 100 gramas. E o indicado é uma agulha de 3,5 a 5 milímetros. Essa cor aqui, no cinza chumbo, é a 8328. Ela é uma lã, assim, um fio mais batidinho, mais consistente. Assim, muito lindo. Muito lindo mesmo. Ele tem aqueles fiapinhos, sabe? Ele é mais prensado, sabe? O fio, um, outro, ó. Tá vendo? Só. Muito lindo, gente. Uma blusa também feita aqui. Cachecol. Poncho. Qualquer coisa. Eu acho que fica muito bonitinho também. Você fazer até um cropped mais justinho pra você usar embaixo de um casaco. Eu acho que vai ficar bem interessante. Porque, assim, ele é muito lindo, gente. Muito lindo. E não é aquele fio pesadão, sabe? Ele é bem gostoso. Acho que eu falei a cor pra vocês. 8328 Harmony, gente. Tem uma cartela de cores também incrível esse fio. Adorei, adorei. Eu não lembro se eu fiz alguma coisa com o Harmony. Mas eu acredito que não. Deixa eu ver. Não. Não fiz, gente. O que eu fiz foi com esse fio Hobby. Esse fio aqui também conquistou meu coração. Ele é lindo. Ele, assim, ele tem um brilho no fio que, olha, uma maciez também. Que, nossa, gente, ele é maravilhoso. Eu fiz no canal aquela boina que foi sucesso. E, gente, realmente, ela dá um caimento. Assim, incrível. Mas dá pra fazer toucas, dá pra fazer blusa. Até roupas infantis. Eu aconselho você a usar porque ele, assim, ele é bem gostoso mesmo, tá? E esse aqui, ele mede 160 metros. Ele tem 100 gramas. O tex dele é 625. E dá pra trabalhar com a agulha 4 milímetros a 6. É um indicado aqui pelo fabricante. A cor... Essa cor aqui que eu... Gente, tô apaixonada por esses tons, assim, terrosos. Beige, marrom. Eu gosto muito desses tons. Aliás, sempre gostei, sabe? Tons nudes. Eu gosto muito. Essa cor aqui é o 7355. Maravilhoso esse hobby. Também tem uma cartela de cores, assim, incrível. Gente, eu fiz um casaco na aula anterior. É... Que, assim... Fiquei apaixonada. Porque, assim, eu nunca vi um novelo de fio tão grande quanto esse. Mistério. Ele tem um caimento no crochê, que vocês não têm ideia. Rende super. Então, aconselho muito vocês a testarem esse Super Bowl. Olha, dependendo do trabalho, dá pra você fazer com esse novelo, tá? Aquela blusa que eu fiz, aquele casaco, ele foi um pouquinho mais. Bem pouquinho. Mas, assim, super dá pra trabalhar com um novelo. Esse novelo... Esse novelo, ele tem 840 metros. Ele tem 500 gramas aqui, ó, de fio. E o tex dele é 595. Você pode trabalhar com agulha de 6 a 8 milímetros, tá? Eu trabalhei naquele casaco com agulha número 6. E serve com um caimento muito bonito. A textura muito gostosa com esse fio. E a cartela de cores dele também é incrível, tá? Aquele casaco eu fiz num rosa queimado. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é um marrom muito bonito. A cor dele é o 79, 72. E, gente, vou fazer mais casaco aí pra vocês, né? Com o Super Bowl. É... É isso. Tenho mais cores dele aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho também um cinza mais claro. Mais claro do que esse Harmony que eu peguei aqui, ó. Gente, eu sou apaixonada por cinza também, tá? Eu amo a cor cinza. Eu acho que é uma cor, assim, que dá pra você fazer vários looks com ele. E é um tom neutro que combina com tudo, né? E olha só esse cinza aqui do Super Bowl. Gente, maravilhoso. Essa cor dele é o 8098. E é aquilo, né? É um fio que rende demais, 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 demais. Um fio, assim, muito gostoso de trabalhar. Eu indico vocês a testarem. Dá pra fazer vários tipos de peça com ele. E eu, particularmente, gostei muito de trabalhar casaco com ele. E é o que eu vou fazer com esses aqui. Vou trabalhar algum casaco. Vou mostrar pra vocês. Vem vídeo aula nova por aí, tá? Outra novidade que eu recebi... Na verdade, eles me mandaram pra eu conhecer. É esse diamante baby, ó. Que é um fio, assim, super delicado pra você fazer mantas pra bebê. Pra você fazer toquinhas, sapatinho. Casaquinhos de bebê. É o diamante baby da Círculo. Ele rende 350 metros. Tem 100 gramas. O tex dele é 285. E dá pra você trabalhar com agulha de 264. Gente, eu quero fazer um casaquinho de bebê com ele. Olha que rosa. Ele tem um, assim, um mesclado muito lindo. Ele é rosa com branco, com cinza. Umas cores, assim, lindas, né? Pra bebê. Eu não vi a cartela de cores deles ainda. Não conhecia. Mas eu vou dar uma olhada e conto depois pra vocês no vídeo. Que eu vou fazer pra vocês em breve. Casaquinhos de bebê aqui, ó. Vou fazer um casaquinho com esse fio aqui, o diamante baby. Já tô aqui apaixonada olhando pra ele. Olha só o formato desse novelo, gente. É muito lindo. Até dó de desmanchar. Mas imagina uma peça feita aqui com esse fio. Vai ficar bem delicada. Acredito que um caimento bem gostoso. Porque, realmente, ele é bem fofinho. Então, esse aqui é o diamante baby. Eu recebi também dois fios deles. Que eu não conhecia ainda. Mas, pessoalmente, eu tô, assim, impressionada com a qualidade desse fio. A textura é muito diferente. Que é esse Aurora. Ele é muito macio. Mas ele é um fio, assim, mais liso. E, ao mesmo tempo, ele é um pouco rígido, sabe? Eu não sei te explicar, assim. Ele é uma lã que não é tão prensada. Ele é mais desfiadinha. E dá um efeito muito lindo. Olha, vai dar um efeito muito lindo na peça. Tenho certeza. Imagina um casaco feito aqui com esse fio. Deve ficar, assim, lindo, lindo, lindo. Essa cor é linda, gente. Ele rende 88 metros. Não rende tanto assim, tá? E é aconselhar você usar agulha número 7 a 9 milímetros. Que isso significa que quanto maior a agulha, mais você faz rápido o trabalho e rende mais, né? Então, fico, assim, pensando um trabalho com esse Aurora. Gente de Deus, muito lindo vai ficar. Também recebi deles, que eu também apaixonei nesse fio, gente. Esse Dulce da Círculo. Ele rende 150 metros. Rende até bastante, né? E a cor dele é 9614. Olha as mesclas que tem nesse fio. Como é maravilhoso, ó. Lindo, 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 gente. Bom, eu quando vejo fios, assim, eu penso muito em casacos, né? Mais suéteres, cachecóis, tocas. Enfim, gente. Fio pra inverno é mais ou menos isso, né? Uma blusa mais coladinha pra você colocar aí embaixo de um casaco mais pesado. Esse aqui, sim, eu faria uma blusa mais coladinha pra usar embaixo de um casaco. Porque, olha só, gente, ele tem um toque, assim, também é uma lã mais prensadinha, mais levezinha. Apesar dele não ser muito fino, dá essa impressão, assim, de mais leveza no fio, tá? Então, achei esse Dulce maravilhoso. E o tex dele é 666, tá? Então, assim, fica aí a dica pra vocês também. Bom, gente, de fios de inverno foram esses, né, que eu recebi e que vou fazer vários trabalhos ainda pra vocês. E aí, o meu queridinho também, gente, que nunca pode faltar é o barroco, né? O barroco, ele é um fio de algodão que, hoje em dia, se faz até muito vestuário com ele. E eu, particularmente, acho o número 6 meio pesado pra fazer vestuário. Mas o número 4 é bem bacana pra você fazer aí essa parte de vestuário. Porque ele é algodão, né? Então, assim, ele fica com... Ele fica um trabalho muito rico, muito bonito, bem vistoso. E dá pra fazer vários, vários trabalhos, gente. Quando tapetes, é... Gosto muito também de fazer suplás, é... Almofadas com ele. Eu acho bem interessante. E nunca pode faltar, né, gente? Pra quem é crocheteira, esse aqui não pode... Até bolsas, viu, gente? Já fiz com ele, fica bem legal. Barroco natural dá pra fazer tudo hoje. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você for fazer, dá pra fazer com ele. Porque, assim, é um fio muito versátil. E ele rende muito, né? Um novelo desse aqui, ó, rende demais, demais, demais. Tô apaixonada por isso. Gente, então, foram esses o recebido aqui da Círculo. E vou trazer bastante peças legais pra vocês. É que, assim, peças maiores requer mais tempo, né? Então, às vezes, demora um pouquinho pra chegar as outras peças. Por conta que eu tenho que desenvolver. Eu tenho que fazer medidas. Tenho que criar pontos pra trabalhar com aquela peça. Então, demora um pouquinho mais. Mas, vem muita coisa legal por aí. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Pra não perder nada do nosso conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais vídeos aqui nesse sentido. Pra apresentar pra vocês novos fios. Pra gente falar um pouquinho sobre eles, né? Eu acho gostoso a gente ter esse papo também aqui de crocheteiras. E trocar experiências. Então, é isso. Se vocês conheciam todos esses fios, já deixam aqui no comentário o que você achou. Qual que você conhecia. Qual que você não conhecia. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.